A tão esperada reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora movimentou toda a cidade de Caratinga e região nos últimos meses. O anúncio da parceria da unidade hospitalar com o Instituto Solidário trouxe para a comunidade um bem-estar que proporcionou várias ações populares de ajuda financeira para a unidade. No último domingo, 21 de julho, houve uma solenidade de reabertura com um abraço solidário de autoridades, a direção do hospital e todos os caratinguenses. Na segunda-feira, o hospital começou a receber os pacientes que estavam internados na unidade de pronto atendimento de Caratinga. Conforme explicou Maria do Rosário, a primeira semana de atendimentos teve um balanço positivo. Superou a expectativa, a gente estava esperando até começar o serviço mais lentamente, mas pela necessidade da saúde e como tal o PA, a gente antecipou algumas coisas. Já começamos a fazer cirurgias de urgência, já estamos fazendo cirurgias eletivas de ortopedia, dentro de um padrão que a gente considera, a gente não quer fazer nada antecipado, nem correndo para que a gente não tenha um trabalho mal feito. As questões de funcionários, a gente já viu que funcionários praticamente, vamos botar aí, 90% dos funcionários retornaram com suas atividades, a gente está fazendo remanejamento, está fazendo o dimensionamento de pessoal, que a gente observou que alguns setores estavam cheios de funcionários, outros faltando funcionários, então esse a gente terminou de fazer o dimensionamento ontem. O coordenador clínico do hospital falou da chegada dos pacientes e sobre os atendimentos que já estão sendo realizados. Segundo ele, já aconteceram cirurgias nesta semana, mas o retorno total de atendimentos do hospital voltará de forma gradativa. Bom, essa semana com a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, nós começamos inicialmente recebendo os pacientes clínicos, no início da semana pela segunda-feira, onde hoje a gente já ocupa uma taxa maior do que 70% de ocupação dos leitos clínicos. Nessa quarta-feira também conseguimos retornar às atividades cirúrgicas, onde foi atendido a demanda de urgência da unidade de pronto atendimento, foram realizadas quatro cirurgias em dois dias, que eram os pacientes mais graves, que receberam o suporte também da terapia intensiva, onde hoje nós já temos 50% dos leitos funcionando. E de ontem para hoje foi reaberto os atendimentos da ortopedia, onde já tivemos três cirurgias de ontem para hoje, e temos programadas mais seis cirurgias para o dia de hoje. O que ainda estamos para acabar de retornar às atividades é com a equipe de ginecologia e obstetrícia, a maternidade de alto risco, e o serviço de pediatria, a UTI neonatal. Clínica médica, aqui embaixo nós temos 15 pacientes internados, nove na ortopedia, e os pacientes da cirurgia que foram realizados na quarta-feira, dois já receberam altas e temos programação para alta dos outros dois.